Restaurante e pizzaria Livorno. Fernando, quais os diferenciais do cardápio? O nosso cardápio é muito variado, nós temos várias saladas que são preparadas todos os dias, sempre diferentes. E o diferencial nosso são os pratos quentes. Por exemplo, quarta e sábado nós fazemos a excelente feijoada, mas todos os dias nós temos um prato e todos os outros pratos quentes são mudados, fora todas as carnes que nós temos. Como vocês controlam a qualidade dos alimentos? Além da nossa nutricionista e da nossa chefe, nós temos duas empresas, que é um laboratório e outra empresa de auditoria, que os nossos trabalhos são auditados todos os meses, sem um dia marcado. Nos principais shoppings de São Paulo? Shopping ABC, Shopping Interlagos, Shopping Tamoré e Shopping Aricanduva.